Boa noite! Estamos entrando ao vivo porque quarta-feira, às 9 horas da noite, é dia de ir para a cozinha. E hoje eu vou contar para vocês aqui um pouco de como que é o meu planejamento quando eu vou para a cozinha preparar um pão, um bolo. Então hoje a informação principal da nossa live aqui, que já são receitas que a gente já fez juntos, é como geralmente eu vou para a cozinha preparar um bolo e um pão sem glúten para a família, para a semana. Estou sem nada, estou zerada, deixa eu dar um oi aqui para a Ju, para a Soraya, para a Eveline, para a Mari, Juliane, Aline, tudo bem? Estamos de volta com as lives de quarta-feira, 21 horas, às vezes já atrasa um pouquinho, mas hoje eu vou contar para vocês aqui como geralmente eu faço quando eu vou para a cozinha. A gente está sem nada, sem bolo, sem pão, estou em cozinha nova, aqui não tem monotonia, estou em cozinha nova, a gente está em uma fase de Airbnb, já comentei com vocês. E o que eu fiz? Então é importante a gente compartilhar, o que eu fiz assim que eu cheguei nessa casa? Tirei tudo para fora, as formas são minhas, carrego elas comigo, alguns talheres também, alguns utensílios domésticos, olha, esses de silicone, então eu troquei todos, é um investimento que a gente tem que fazer, infelizmente, para ter saúde, e eu fiz a tripla lavagem do forno, quem não conhece, comenta aqui depois nessa live, que eu conto para vocês. São três buchas que você precisa, você lava primeiro, tira o resíduo principal. O forno aqui também é um forno mais ou menos relativamente novo, e esse também foi um critério de escolha do apartamento para eu alugar em função disso. E aí você faz a primeira lavagem com a bucha, água, bem, bastante, despreza essa bucha, a segunda lavagem com vinagre e água, uma misturinha, tem um outro ingrediente também que eu acho que me deu branco, e quem criou, na verdade, esse sistema foi a Flávia, que é uma integrante do Viva Sem Glúten, de muita personalidade, super engraçada, Flávia Anastácio, quem tiver dúvida, ir no site do Rio Sem Glúten, você encontra também como fazer a tripla lavagem. Então, quando eu venho para a cozinha, eu não sei como vocês fazem aí na casa de vocês, aí eu, né, como eu sou ergonomista, a gente sempre pensa uma melhor forma de otimizar, não é sempre que dá para fazer assim, mas, poxa, eu vou ligar o meu forno, então eu vou aproveitar para fazer tudo, vou fazer bolo, vou fazer pão. Então eu ligo o meu forno, tem uns 20 minutinhos que ele já está ligado, e como o pão tem que crescer, eu preparo o pão, já vou deixando ele crescendo, e depois eu faço o bolo. E aí, enquanto o pão está crescendo, eu aço o bolo, que dá em torno de uns 20 minutinhos, o pão já cresceu, eu tiro o bolo e eu coloco o pão. E aí, gente, desse jeito a gente otimiza o tempo na cozinha, porque, né, o tempo é corrido, otimiza o gás do forno, porque se você for cozinhar só para a família, não for, né, produzir bolo, os pães, você liga só para fazer aquilo, depois a gente liga. E aí, às vezes, na sequência, eu já faço a massa de pizza, o pré-preparo da massa de pizza, a gente pode fazer aqui, em uma outra quarta-feira, que também precisa crescer, e aí ela fica geralmente preparada já com o molho em cima, e depois é só rechear. Então hoje, gente, olha, tem um mix de pão que tinha muito tempo que eu não encontrava, que é esse mix de pão da Otiker, ele é seguro, sem glúten, e ele funciona super bem. Se você não tiver esse mix, é a mesma receita que eu vou fazer aqui, você vai utilizar duas xícaras de água, de água, de forno, de farinha. Estou desconcentrada, entrei aqui na live desconcentrada. Duas xícaras de farinha e vai usar uma xícara, 180 ml, um pouquinho menos, da quantidade de farinha de água. Então vamos lá, vamos preparar isso aqui rapidinho. Me diz aí, vocês estão gostando que a gente voltou com as lives? Ai, gente, muita gente chegando aqui, quero agradecer. Olha, a Silvia me contando que faz isso também, não é? Gente, inteligência, né? Inteligência da mulher aí, batendo um bolão nessa hora de pré-cozinha, porque a gente realmente tem que otimizar. Bom, então o primeiro passo realmente é colocar o fermento. Se você quiser que o pão cresça rápido aqui, eu quero que ele cresça rápido. Então eu vou colocar o saquinho todo, às vezes eu nem coloco todo, tá? Eu coloco em torno de 7 gramas, eu deixo sempre um restinho assim no fundo do saquinho. Se você quiser uma fermentação longa, você pode usar só a metade desse saquinho. E aí você prepara o pão, coloca ele na forma, cobre com isso o filme e deixa ele na geladeira de um dia pro outro. E aí, gente, esse pão vai ficar com um sabor incrível. Mas nem sempre a gente tem esse tempo pra poder produzir, né? Pra poder fazer o pão, então aí a gente pega e faz do jeito mais fácil. Eu esqueci de separar a água aqui, eu desconcentrei aquela hora que a gente tava conversando, que eu falei, gente, eu separei correndo aqui o mix do bolo, a gente vai fazer juntos, tá? E aí eu não separei a água, que é 150 ml de água. Eu não uso morna, tá? Tá indicada morna aqui no lance aqui da ótica, mas eu uso temperatura ambiente, porque aqui no Rio, gente, é muito quente. Então eu faço com a temperatura ambiente. Deixa eu pegar só um copo aqui com água, porque eu esqueci. Provavelmente deve ser essa quantidade aqui de água. E aí eu vou baixar aqui pra gente fazer juntos aqui a receita. Tudo de uma tacada só. Silvia, exatamente, tudo de uma tacada só, porque, gente, e é com farinha de amêndoas? Não. Esse mix da ótica não tem farinha de amêndoas. Se você quiser colocar nesse mix de duas xícaras de mix em glúten, farinha de amêndoas na sua receita, ela é uma oleaginosa, vai ficar macio, seu pão vai ficar gostoso, saboroso, nutritivo, mas ele pesa um pouco na massa. Então você coloca no máximo um quarto de xícara nessas duas medidas, tá? Gente, eu tenho usado muito esses mix prontos. Eu até quero dividir isso com vocês. Me conta aí na sua cidade como que tá isso. Eu não tô achando mais fécula de batata. Desde a pandemia, o ano passado, eu não encontro mais fécula de batata aqui no Rio. e segura, porque a gente encontra, às vezes, né, a grané ou outras situações. Então, assim, tá difícil. Como eu tô nessa transição toda, uma semana atrás tava em Porto Alegre, né, a gente fez a campanha da Believe aí, que é um mix novo, lindo, que saiu. Então, eu tô preferindo esses mix prontos, que aí eu venho, já faço, já tá pronto, já tá ok. Mas é por isso, eu não tô achando fécula na sua cidade, tá tranquilo de achar féculas? Ó, a Vânia me perguntou, eu vou dar um mix caseiro, se você não tiver um mix aqui. Me conta aí, quando eu pego a água, se vocês, é, pegando a água aqui, se vocês estão encontrando fécula aí na sua cidade. Primeiro que subiu muito o preço da fécula, né, de tudo, né, gente, mas a fécula bastante também. Me conta se vocês estão encontrando a fécula aí na sua cidade. Ó, eu só tenho de café, então eu vou fazer a medida. Ó, eu fiz domingo sua receita de pão australiano, gente, que delícia. Ai, eu recebi a sua foto, Silvia, tô morrendo de saudade desse pão também. Ele realmente é muito gostoso, é o mais parecido com daquele restaurante Outback, que a gente conhece, e eu fiz muitas receitas até chegar nesse mix. Peraí, gente, deixa eu colocar a água aqui um instantinho, realmente esqueci. Porque vai numa tacada só a receita aqui, é muito rápida, tá? Mas agora realmente... E a água, bom, quem me acompanha sabe que eu faço tudo meio que no olho, né? E, ó, fécula de batada aqui em Florianópolis, tá tranquilo. Nos atacarejos, dá, nossa, R$8,200 gramas. Gente, aqui não, aqui a gente tá comprando um saquinho de 200 gramas por 12. Quando encontra? E aqui a gente encontra, na verdade, do Fred, o Fred sem glúten. Mas tá sumido, eu só tenho encontrado da IOC, da IOC. A fécula, não sei se é 100% segura, eu acabo não indo, né? Eu prefiro outros produtos da IOC, que eu sei que realmente são seguros. Mas acaba que eu não vou e a gente não tá achando. Cuiabá e estamos buscando fécula de fora, ó lá. Ah, Silvia, você mudou o nome do perfil? A Silvia, super mãe. É, tá super cara, né? E aí a gente, gente, a gente vai como dá, né? E a família toda come sem glúten. Então vou baixar aqui agora pra gente finalmente ir pra esse pão. Olha, eu volto aqui. Eu já coloquei nada aqui, né, gente? Coloquei só, e vou usar um grafo, tá? Pra mostrar, porque, ai, precisa de batedeira, ó. Tá aqui, 10 gramas de fermento e duas xícaras, o equivalente a duas xícaras do Torodiker. Você pode fazer uma xícara de farinha de arroz, meia de fécula, meia de polvilho. Você pode fazer uma de arroz, meia de arroz, meia de arroz, meia de polvilho, ou fécula, ou amido. Você pode brincar aí com as farinhas, quem tiver dúvida, pode me marcar aqui embaixo, no direct, que funciona. E eu respondo pra vocês, já testei tudo que vocês podem imaginar. Agora são 20 gramas de... 20 ml de óleo, que é 3 colheres de sopa, equivalente a 3 colheres de sopa. E 3 ovos, pra fazer o pão, ó. Coloquei só 2 aqui. É... Acho que eu separei. Porque 2 é pra outro... Na verdade, essa massa, se você fizer de pizza, é... não precisa. E eu começo assim, tá? Deixa eu pegar mais um ouvinte aqui. Ó, eu começo assim. Eu começo sempre colocando quando é mix pronto. Ah, mas eu faço diferente. Ok. Pode fazer do jeito que você quiser. Faz sem glúten na sua casa. Eu começo assim, colocando primeiro esses ingredientes, quando é o mix pronto, tá? Porque eu regulo a quantidade de água. Eu nunca sei o tamanho do ovo. É... Vai fazer diferença. É... E aí eu vou misturando aí, eu trabalho na consistência, ó. Colocar metade da água, eu vou misturando. E eu amo esse mix, porque ele mistura no... No garfo, gente. E aí não tem batedeira, não vou mexer com batedeira. Quero fazer rapidinho ali, quero deixar ele crescendo e assar. Tô com pressa, tô correndo. Né? Tem que cuidar de filho, prova. Quem tá em semana de prova aí com os filhos? Me conta. Trabalho. Então, ó. Aí a gente quer praticidade. E esses mix prontos, eles ajudam muito a gente nessa hora. Olha só como é que já tá super consistente. Né? Dá já uma malhada no braço. Mais um pouquinho, ó, da água. Porque ele já tá aqui. Na medida aqui, gente, seriam 150 ml de água, tá? Ó, e aí agora é a hora que você já sabe que deu, tá? Que ela já ficou toda uniforme, ó. Tá vendo? E agora eu finalizo geralmente com a espátula. Esse finzinho. E dá super certo todas as vezes que eu faço. Esse pão fica lindo. Aí eu comprei essa espátula aqui, mole também, gente. Porque eu não encontrei aquela mais firme. Me diz aí, quem já caiu na cilada da espátula mole? Meu Deus. E olha que... Eu passei no caixa, fiquei olhando... Bom, tá pronto. Olha só como é rápido, gente. E a gente falou aqui, conversou, Papiou, mas olha como é rápido. Rapidinho você já tá com a massa do pão pronto, né? Do saquinho para o... Para o... Para a forma. E aí a forma de... Forma de... Bolo inglês, né? Uma forma pequena. Ela não é aquela forrona grande. Ele dobra, gente. Se não dobrar... Enquanto ele não dobrar de tamanho, Ele não cresceu para virar pão. Tá? Essa já vem com sal, já vem com tudo. Então, assim, não tem o lance de... Ela tem um melhorador, tá? De... De... Pão de qualidade. E eu aproveito tudo, ó. Deixo ele bem rústico. Porque eu adoro quando ele fica assim, ó. Bem rústico, assim, bem caseiro. Caseiro. O que que você pode fazer aqui? Brincar, incrementar, colocar orégano. Você pode colocar parmesão na massa, por cima. Você pode colocar sal grosso, manjericão, na hora de assar, alecrim. Enfim, pode brincar, rechear, colocando calabresa, igual a gente fez a receita na última agora, última temporada. Nada, enfim, pode brincar aqui. E aí ele vai pra em cima do fogão, que eu quero prequecer rápido. Lógico, eu vou assar hoje ainda e mostrar nos stories. E agora a gente vai pro bolo. Que vai ficar aqui. Eu vou cobrir com... Vou cobrir com esse paninho aqui, mente? Que eu não tô achando... Tá mais fácil. E agora a gente vai pro bolo, que é... O bolo é que vai pro forno, que já tá pré-aquecido. Deixa eu só dar uma lavadinha nessa espátula e... Foi. E foi. O bolo. O bolo, eu tenho aqui uma forma redonda, porque eu já caí muito na cilada também de fazer o bolo, naquela forma retangularzinha. Gente, o bolo transborda tudo. Aquilo faz uma sujeira no forno. A gente quer morrer quando isso acontece. Deixa eu ver se tem menos. Ah, eu falei o mix, né? Porque eu acho que perguntaram aqui sobre o mix. Então, gente, a gente quer morrer quando a gente coloca aquela fuma no forno e ele transborda. E aí, às vezes, eu até tô de bom humor, mas aí os meninos saem até da frente. Ihhh! Transbordou o bolo, já vai sair todo mundo da cozinha que sabe que a gente fica chuteada, né? Até além de perder o bolo sem glúteo que a gente tá afim de comer, que tá gostoso, ele transborda tudo. Então, eu gosto mais da redonda, porque a redonda é mais fácil de você controlar a quantidade. Fizemos uma live falando de quantidade também, gente, de ovo, de farinha e tamanho de medida de forma pra você, pra não acontecer isso com você. No ano passado, bem no início da pandemia. Aqui, eu tenho batido três ovos, uma xícara de açúcar, porque a gente gosta do bolo menos doce, e meia xícara de óleo, tá? E aí, ele fica bem espesso, assim. Eu faço o bolo assim. Só o pão de ló é que eu bato os ovos inteiros, porque aí, realmente, precisa de volume, de maciez, de tudo mais. Mas, geralmente, gente, na praticidade, eu faço bolo de chocolate, eu faço assim. E aí, aqui, vamos de novo pro bolo. Fala novamente, por favor. Qual o mix que eu usei de pão? Deixa eu ver a Sol me perguntando aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas, gente. O mix da Otker, que tava super sumido aqui no Rio. E é um mix que, gente, misturou, pá, sempre deu certo. Não tem erro. Uma vez que eu fiz, que deu errado. Peraí que a Edna me fez uma pergunta, e eu não... Edna, você falou, fala novamente, por favor. Então, essa forma aqui é uma forma menorzinha. Eu acho que é de 22 de diâmetro. É, 22 de diâmetro. Então, nessa forma, ela vai comportar o quê? 3 a 4 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de farinha, no máximo. Dependendo da farinha, o bolo vai crescer muito. Já aconteceu de eu fazer com o Belladry. E ela cresce muito, aí você fica assim, rezando, rezando, pra ela não transbordar. Então, depende muito do mix, tá? Aqui eu vou fazer com 1 xícara e meia, só de farinha. Pra não arriscar, de novo. E aí, se você quiser fazer um bolo mais volumoso, aí você tem aquela forma que é redonda. Que temos aqui também aquela forma que é redonda, que sai o fundo, que é bem alta. E essa você arrisca menos dele transbordar. Mas bolo caseiro, assim, dia a dia, eu gosto de fazer nesse formato. E a gente tem 1 xícara e meia aqui de farinha, tá? 1 xícara de farinha de arroz, 1 xícara de zaya. Pra ver, a gente aqui trabalha com todo tipo de mix de farinha. Essas são as farinhas que eu uso no meu dia a dia, que eu compartilho com vocês aqui. A gente compartilha, às vezes, né? Uma outra situação que a gente experimenta, mas essas são as que eu uso no dia a dia. E quase 1 xícara, 3 quartos de 1 xícara de chocolate. O chocolate, ele resseca a massa, é isso? Então, que é 50%, no meu ar chocolate, ele resseca bastante a massa. E aí, por isso, tá aqui a mistura de ovos. E eu sempre separo um pouco e reservo um pouquinho de leite. E aí, a gente vai fazer juntos aqui, ó, pra vocês verem, ó. As receitas disponíveis pra consultar. Está tudo no YouTube e tudo aqui também. A gente tem em GTV. Me fala a receita que você quer no direct, que eu ligo pra você lá no YouTube, tá? Ih, gente, isso aqui tá com cara de ser cilada, ó. Isso aqui acho que vai cair tudo. Uh-lá-lá. Eu não tenho outro bol, só tenho esse. Então, oremos. Vou misturar devagar aqui. É, porque também é diversão, né? Ó, e aí a gente vai misturando devagar aqui. Eu só tenho aquele bol grande aqui. A gente, quando tá, assim, nesse esquema de mudança, é assim, né? Ó. Eu preciso comprar outro desse grandão aí, comprar e carregar. Bom, aí aqui a gente aproveita tudo, mistura a massa. Ela tem que realmente ficar consistente, né? Aquela consistência de bolo, tá? Misturar e precisa, e precisa, vou deixar aqui de ladinho, e precisa colocar só o fermento. Então, ela já tá aqui com a massa, ó. Vamos ver se ele não vaza muito. Vamos dar uma misturadinha. E aí, primeiro a gente coloca esses itens, pra depois colocar, ó, um pouco de líquido. De cara, a gente já tá vendo que precisa um pouco de líquido. De novo, é... A farinha de arroz também, gente, pode tá com a gramatura mais consistente, né? Maior ou menor. Ela pode tá mais úmida ou menos. Você pode preferir fazer com farinha de arroz integral. A farinha de arroz integral, ela é mais úmida, então você vai usar menos líquido. O tamanho do ovo vai variar. Então, essa coisa muito... Quem acompanha a gente aqui sabe. Essa coisa muito rígida em relação à receita sem glúten, pra mim, geralmente não funciona, tá? Eu acho que eu vou ter que passar pro outro, gente, porque não vai dar certo isso aqui. Ou então, vou pegar... Não. Não tem o outro bol, ó. Tá vendo? A pessoa não tá... E chegou. É melhor do que ela vazar toda, né? E aí, eu só tenho essa. Gente, que horror, né? Campanha pra ter mais... Na verdade, eu vou contar pra vocês, não é nem de ter, não. É de ter que carregar depois. Como a gente tá nesse processo de mudança e vai pra um lado, vai pro outro, tem que carregar muita coisa, gente. Vocês não fazem ideia do tanto de coisa que a gente carrega. E aí, ó, vai pra você ver, vai precisar de mais... A gente vai precisar realmente de mais... O que você pode fazer no bolo de chocolate, que fica uma delícia, eu já ensinei. Na verdade, a inspiração foi Rita, Rita, o que ensinou é colocar café ao invés de colocar o leite. Esse leite é de... Esse é zero lactose, mas você pode fazer com leite de amêndoas. E, ó, como é chocolate em pó, olha a diferença. Se fosse o achocolatado, ele já ficaria aqui, tá? Ele acabaria aqui. Mas como é chocolate em pó, ele resseca mais a massa, ó. E aí, agora já foi, né? Agora ele tá prontinho, porque eu vou colocar o fermento, aí acho que acontece... Esse erro também algumas pessoas que fazem o bolo sem glúten pela primeira vez. O fermento, ele também resseca, gente. O fermento, ele também dá uma puxada no líquido da massa. E aí vem uma tampinha, que é... Eu vou fazer ele meio brown, então não vou deixar ele muito, muito fermento, não. Um pouquinho menos. E aí vem e foi. E aí, é, ó. Tá vendo como ele resseca? E aí, é o achocolatado. Ele realmente resseca, mas a massa, eu não gosto. Eu gosto dele mais molhadinho. E aí a gente vai, eu vou colocando líquido. Não tem essa precisão toda. Aqui foi em torno de meia xícara de lente. Tá pronto a massa de bolo. E hoje não tem um bolo pronto, gente. Nossas lives, antes a gente faz assim, ah, deixa eu já ter essa receita aqui pronta. Eu vou pegar até o restinho aqui. Porque aqui a gente aproveita tudo. Ó, restinho aqui. Dá mais uma misturadela. E vai pro forno o bolo. Ó, olha que massa linda. E aí vamos comer bolo sem glúten. Limpadinho aqui. Vem pra cá. Bolo sem glúten, porque estamos sem bolo. E eu amo quarta-feira, gente, que a gente se encontra aqui. E aí, deixa eu colocar bonito aqui pra vocês verem. Acho legal mostrar. Ó, o bolo. Vai pra nossa forminha. Ó, pra gente dar uma batidinha, uma misturada. Geralmente a metade da forma, né? Realmente a metade da forma pra poder dobrar, crescer e não tem muito aquele lance de transbordar. Bom, outra, outro lance que eu faço. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se você faz aí na sua casa também. Outro lance que eu faço. Gente, eu aproveito tudo. Minha mão tá limpa, acabei de lavar ali. Eu sei que não fica bonito às vezes no vídeo, né? Que a gente coloca aí. Mas, ai, a gente aproveita tudo, ó. Bolo. E uma coisa que geralmente eu faço. Deixa eu mostrar pra vocês. É colocar uma... Isso aqui eu deixei separadinho. Uma forma embaixo. Sabe? Esse forno aqui, eu já reparei, ele embutido também, igual o forno que eu tinha na minha casa. Gente, ele é um forno power, poderoso. Então, ele... Aí tem o risco de queimar. Ela às vezes não assa e queimar. Então, agora ele vai pro forno. Vai ficar uns 20 minutinhos lá. E aí depois eu venho mostrar pra vocês nos stories, é lógico. O pão também. Ah, vamos ver quem entrou agora. Vamos lá, quem entrou agora. Me contem pra mim. Eu lembro que tinha muitas receitas que vocês estavam afim de fazer. Empanadas. É uma receita que eu nunca fiz aqui em live. Tem umas receitas de pizza também, que são bacanas. A receita de pizza do Patrick, do Pisaíolo Patrick. É uma delícia. A gente já fez vontade de fazer de novo. Elaine, bolo e pão. Nós fizemos bolo e pão. A farinha integral é mais úmida e por isso parece menos líquido. Carece menos líquido. E ela cresce menos. Aí o pão não fica com sabor, às vezes, tão agradável. Cresce menos e a pessoa não faz. Fala, ai, nossa, sem glúten é muito ruim. Porque aí a pessoa pega essas farinhas aí, né? Loucas, enfim. E não fica gostoso. Mangier. Mangier. Mangier, aree. Diferente? Mangier, aree. Bolo e pão. Você faz a massa com a técnica da massa. Ir ao fogo. Mexendo antes de levar ao forno. Como que é isso? Que eu não entendi. Kátia, Cris. Você faz a massa com a técnica da massa. Ir ao fogo. Mexendo. Faça essa massa. Gente, essa massa é fantástica, né? Inclusive, ela é uma massa coringa. Que dá pra fazer esfirra. Que dá pra fazer pizza. Que dá pra fazer empanada. Dá pra fazer aquela massa com a goma, né? É muito bacana. Essa massa. A gente já compartilhou algumas vezes. Gostará a receita sim. Pizza. Gente, vai pro forno. Que meu fono tá ligado. A gente começou disso. De otimizar o tempo. Ó. Vou dar uma... Até uma baixadinha. Vou mostrar o pão pra vocês. Olha só o pão, ó. Crescendinho. E aí, provavelmente, no tempo que eu tirar o bolo, eu coloco o pão. Mas eu continuo compartilhando com vocês lá nos stories. Quarta-feira que vem, a gente vai ter uma live, eu vou fazer a chamada com vocês aqui. Acho que vai ser uma entrevista. A gente vai estar entrando num mês especial aí também, de maio. Pra quem tá aqui é celíaco, sabe que maio é o mês da conscientização celíaca. É o mês que a gente fala muito sobre esses assuntos relacionados à nossa dieta. Como que você encara isso. Eu encaro sempre de uma forma muito positiva. Super me adaptei à dieta sem glúten. E vocês aí? Você que tá me ouvindo aí. Se sente bem com a dieta sem glúten. Ela é vida, né? Pro celíaco. Ela é longevidade pro celíaco. Além de longevidade, é uma vida no dia a dia, no cotidiano, com saúde. A minha família come sem glúten. E a gente se sente muito bem. E a Sônia tá entrando aqui, que é uma das minhas receitas. Obrigada. As receitas estão aqui pra gente divulgar, compartilhar, dividir. É um prazer estar aqui de volta, quarta-feira, com vocês. A gente não conseguiu porque foi puxado. Tinha muita coisa aí na rotina. E a gente não tava conseguindo mesmo. Mas agora estamos de volta toda quarta-feira. Eu vou voltar aqui com as comidinhas. A Mila tá contando que é super adaptada à dieta sem glúten. A Márcia ainda tá sofrendo. Descobriu há pouco tempo. A gente sofre mesmo no início. Principalmente nas festas, nos ambientes sociais, em grupo. A gente tá tendo pouco isso agora, com a pandemia. Mas, principalmente, a gente tem um pouco de dificuldade no início. Porque nem todo mundo entende, nem todo mundo respeita. A gente ainda tá se fortalecendo em dizer não pra alguns alimentos, né? Pra algumas situações. E você, obviamente, tem vontade de comer. Então, é óbvio que você vai numa festa e vem passando aquela bandeja de salgadinho. E você tem vontade de comer. Se você, como adulto, entende que não pode comer. Porque aquilo vai fazer mal pra você. E é isso. A Silvia. Não sou celíaca, mas não posso consumir glúten. Passa muito mal. Então, Silvia. Você é uma dessas pessoas que tem essa característica, né? Que é a sensibilidade ao glúten não celíaca. E sentem bem. Minha família também come sem glúten. Sente bem. Meu marido sente uma diferença absurda quando come com glúten. Porque ele mora fora, né? Vem só de vez em quando. E a Márcia que tava com saudade. Eu também tava morrendo de saudade. É muito gostosa essa troca. Tenho muita vontade de fazer as lives, assim, conversando com vocês aqui. Porque eu sozinha aqui é ruim, né? Só eu falando, assim, parece... Eu gosto da interação. E tem alguém... A Maritza falando muito complicado. Eu acho muito complicado. É isso mesmo. É complicado, mas a gente tem... A gente segue. Tem fé e segue. Não vou dizer que é... Que não é complicado. Complexo. Mas se você pensar, é simples, né? Porque comida... É comida. Primeiro. E... É... E não tem nenhum medicamento. Não tem nenhum tratamento. Você não tem que passar por nenhuma cirurgia. Então, eu encaro isso de uma forma tão positiva. Olha como é bom. É só alimentação. E a alimentação é boa. É gostosa. É saudável. O que a gente precisa, de alguma forma, é mudar esse pensamento. Onde tudo que se comemora tem que ter glúten. Então, eu acho que isso não precisa. Pode ter uma fruta. Pode ter um alimento ali natural que não tenha glúten. E que todo mundo possa comer. Gente. Ai, a Fátima. Adoro as minhas receitas. Olha, obrigada pela companhia de vocês aqui. É... Não quero que essa live estoure aqui no tempo. Estamos de volta. Quarta-feira que vem a gente tá aqui com alguma receitinha. Algum bate-papo. E amei. Tá de volta. Obrigada pelo tempinho de vocês aí. Pelos olhinhos de vocês aqui junto comigo. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.